Beleza o pneu Olha a câmera Todo dia tranquilo, está bem bonito Eles são as únicas crianças? Então foi aqui, nesse prédio Olha a câmera Olha a câmera Olha a câmera Olha a câmera Tudo bom? Olha a câmera T会á Tchau O que é isso? Tudo bom? O que é isso? Você vai falar de novo Vamos dançar, 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 dançar RAN 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 Vamos lá! 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 Valeu! Não, cara! Nada! Eu que agradeço a senhora da visita! Estão vendo aí! Vocês fazem essa arte? Aham! Que legal! Aqui são incensários, incensários pelo dragão. Aqui, os crânios são incensários também. Vão em fumaça pelos olhos e pelos olhos. Nossa! Esse, esse, esse... É gesso, é? Gesso e cerâmica. E aqui, é mais incensário do dragão que sai em fumaça pela boca. Esse sai pela boca, esse pela boca e esse pela boca. Esses dois aqui. Cascados. E esse aqui também é um cascado. E a média de preço está o quê? Esse aqui, 65. Parado? Esse 55. Esses aqui também, 65. Daí, esse aqui é um centímetro. O quê? Vocês entram sempre em eventos assim? Normalmente, estamos inteiro assim. O que é isso? Sim, sim. Místicas, né? Se vir no Instagram, você conhece no Instagram, no Instagram, você consegue acompanhar as feiras. Certo. Porque... É de cuidado sempre as feiras. O teu Instagram é esse aqui? Místicas. É o meu Instagram. É o meu Instagram. Aham. É o meu Instagram. É o meu Instagram. Sempre coloca lá uma semana. Na semana que a gente vai fazer a feira. Ah, daí lança lá. Onde a gente vai entrar aí. Onde vai ser. Show de bola. Obrigado, gente. Valeu. Valeu. Tchau. 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 Batei na tela Estava dois botões, né? Estava dois botões, né? Estava dois botões, né? Estava dois botões, né? Pensa! Nossa, que caralho aqui! Engenheiros! Engenheiros da Bahia! Essa aqui está! 110 reais! Muito chique! Imagina! Você realmente! Se você já quiser. Muito obrigado! Vamos Militar! Para regração! Para regração! Não podia ser outra coisa, né? Tem que ter um instinto atando, né? Legal, é o que tem? Aquele silva lá é do uso ou é pra venda? Quanto vale? Tá vendo? Tá funcionando de geologia, tranquilo? Tá bem bonito, hein? Tá vendo? Tá na época, né? Outro dia que deu 150, a peixinha de 300,00 a um parzinho. Aí ele é da portinha de sol, né? Ele é da portinha de sol, que passa o carrozinho do bairro. Tá rodando, é bacana. Tocando a Suburban aí, né? Tá lindo, lindo, lindo. Vamos ver? Isso aí, show. Nossa escovada! Música Olá galera, aqui é o Felipe O meu pai teve que colocar música mais alta do que essa daí Por causa que lá tava muito alto Entendeu galera? Isso daí Felipe, eu tive que sobressair Porque tinha muita música lá Eu tava ficando louco já E aí pessoal, tem disco pra tudo quanto é gosto e bolso Tem que ser até de ventão aqui ó Até de ventão Todo igual Música Darta na próxima Música 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 I feel the grip protection, so low I'm walking alone The streets are empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger, step by step The clock is ticking, but there's no time for me I've been flying from town to town Tchau, tchau. Então foi aqui ó, nesse prédio amarelo aqui, na rua Pará, no Água Verde, nesse Uca Bar aqui ó, foi o evento aí, tá sendo o evento dos colecionismos, isso aí, vamos embora.